da primeira sessão ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria do deputado professor Clayton. Requerimento de comissão de número 227 de 2023, requer seja encaminhado à governadoria do Estado de Minas Gerais pedido de providências para a criação do auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica em extrema situação de vulnerabilidade. Indago as deputadas, em votação o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Leninha, requerimento de número 369 de 2023, requer seja realizada audiência pública para debater o lançamento da Marcha das Margaridas 2023. Em votação o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à direção dos trabalhos a deputada Alê Portela, vice-presidente da comissão, para a votação de proposições de minha autoria. Boa tarde a todos. Em votação, requerimento número 439, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que propõe a apresentação do projeto Salve Elas, aplicativo criado para atendimento a mulheres que são vítimas de violência doméstica com o intuito de impedir casos de feminicídios. Ah, desculpa, realizada audiência pública para apresentação do projeto Salve Elas. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 339, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater o cuidado à saúde da mulher no puerpério. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 340, de 2023, requer que seja realizada audiência pública para debater o tema Mulheres que Cuidam, por ocasião do Dia Nacional da Cuidadora e do Cuidador de Idosos, comemorando em 20 de março. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 228, de 2023, requer que seja realizada visita à comunidade do Chacreamento Fateiro, localizada no distrito de Ravena, no município de Sabará, a fim de verificar as condições de infraestrutura, saneamento básico e acesso à saúde e a creche do local, bem como verificar os impactos causados na vida das mulheres da comunidade, pela falta desse conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da região, também de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 244, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada audiência pública no município de Sabará para debater os desafios e prejuídos causados às mulheres do bairro Ravenópolis, pela não conclusão da obra de construção da creche na localidade. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Lê, pela condução aqui dos trabalhos. Indago as deputadas, se gostariam de fazer uso da palavra antes de encerrarmos a sessão. Deputada Ana Paula, gostaria. Com a palavra, deputada delegada Sheila. Rapidamente, né? Como nós estamos aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, gostaria de cumprimentar a nossa presidente pelo trabalho, a deputada Lê Portela, e deixar um registro de mais um fato, mais um episódio muito triste que aconteceu essa noite, foi lá na cidade de Juiz de Fora. Uma mulher de 30 anos de idade, na Avenida Getúlio Vargas, voltando do trabalho, provavelmente o horário era esse, foi esfaqueada no abdômen, nas costas, pelo ex, que não aceitava o término do relacionamento, um ex de 18 anos de idade. São casos muito preocupantes, que a gente vê aí, desde tão jovem, já fazendo, praticando uma atrocidade dessa, ela foi socorrida em estado gravíssimo, está internada no hospital, lá da cidade, e ele foi preso. E é uma preocupação, até pela questão da idade dele, 18 anos de idade, já tendo aí uma atitude dessas, de não entender um término de relacionamento, esse sentimento de posse e propriedade, de vingança, de maldade, e esse tipo de coisa tem acometido muito cedo os nossos jovens, e eu penso que é falta de orientação e de preparo, falta de trabalho de prevenção. Nós temos aqui nessa casa várias legislações no sentido de incentivar, no sentido de criar até uma obrigatoriedade de que as escolas públicas, e esse trabalho educacional relacionado ao respeito e à violência contra a mulher nas escolas. porque é desde pequeno que o caráter dos nossos jovens meninos e meninas precisam ser formados. E, deputado, eu acho que seria uma pauta até importante para a gente, estar fazendo um levantamento dessas legislações, se essa semana de trabalho de conscientização realmente está sendo cumprida, como estão sendo esses trabalhos, o que a gente pode fazer para melhorar e aprimorar esse trabalho, desde cedo nas escolas de conscientização e de orientação, para que fatos como esses diminuam e, assim, acabem, que é o que nós esperamos. Certo, deputado delegado da Cheira, já estou providenciando aqui junto com a equipe aqui da comissão, e também solicito aqui a nossa equipe interna de gabinete, para providenciar o levantamento dessas legislações, para que a gente possa estabelecer aqui também, com o nosso olhar de fiscalização, o acompanhamento da implementação dessa semana e como que tem sido aí no Estado. Está registrado aqui. Bom, antes de encerrar, eu queria só fazer aqui uma, primeiro, uma manifestação de solidariedade à Patrícia Linhares, que é aquela universitária que, ontem, recebeu a manifestação, assim, triste, das colegas universitárias lá em São Paulo, que zombaram e que fizeram manifestações desagradáveis em relação à idade dela e ao estar na universidade. Há poucos dias atrás, eu postei no meu Instagram uma foto muito linda de uma senhora que estava ali, já de beia idade, comemorando a conclusão do curso de enfermagem. E é muito triste a gente ver jovens, mulheres, criticando as outras mulheres que mais velhas ali estão no espaço da educação. Provavelmente elas não sabem a trajetória daquela senhora, o quanto foi difícil para ela chegar ali e o porquê ela só chegou com a idade que chegou. Então, eu queria aqui prestar minha solidariedade à Patrícia Linhares e dizer para ela que continue estudando e continue através da sua vida, do seu exemplo, ensinando pessoas. Que eu tenho certeza que os debates todos que se deram a partir desse fato são debates educativos, inclusive, não só na linha do valor da educação, mas também do respeito às mulheres, do respeito às pessoas com mais idade. E nem idosa ela ainda é, viu, gente? Porque ela não tem 60 anos, ela ainda não é idosa. Deputado, posso só... Sim. Uma complementação. No mesmo sentido, nós tivemos também um fato, um episódio que está circulando, um vídeo através das redes sociais, onde um aluno de uma escola entregou um presente a uma professora, deixar aqui bem registrada, uma pessoa tão importante para as nossas vidas, que merece todo o respeito, e quando ela foi abrir esse presente entusiasmado era um pacote de bombril. Ah, sim. Para que os outros pudessem dar isada, ridicularizar a professora pelo fato dela ser negra e ter o cabelo afro. Entendeu? Então, assim, são pautas realmente que passam pelas escolas. Exatamente. E cada vez mais a nossa responsabilidade também, enquanto parlamentares, e que lidamos aqui com um espaço de comunicação, também, de divulgar, de chamar a atenção da nossa população sobre esses fatos que são tristes e que acontecem com cada vez mais jovens. São jovens praticando crimes. O racismo é crime. E aí a gente não pode esquecer que também ali está sendo cometida uma violência psicológica com essas pessoas. Então, os nossos jovens cada vez mais cedo entrando em cenas de crime, de violência. E é isso que a gente precisa também cuidar para que o Brasil não continue se naturalizando a esse tipo de violência. Bom, outra questão que eu queria destacar, gente, eu estou chegando agora há pouco de uma visita à APAC, à APAC feminina aqui do município de Belo Horizonte. E hoje aconteceu nessa APAC a inauguração de uma estrutura física para abrigar uma escola. A Escola Nair de Oliveira, que é da região oeste aqui de Belo Horizonte, a equipe da escola já leciona lá, mas hoje foi inaugurado o espaço físico dessa escola, em parceria com a Fundação Pitágoras, em parceria também com a Amages, queria aqui, inclusive, destacar a presença do doutor Luiz Carlos, que, brilhantemente, inclusive, no seu discurso, contou toda a trajetória da criação daquela APAC, que era um espaço da Prefeitura de Belo Horizonte, que cedeu para acolher essas mulheres, são 150 mulheres que estão nesse atendimento. E foi muito importante a nossa estada lá, porque foi nítido perceber que, quando existe oferta de oportunidade, as pessoas têm também maiores possibilidades de ressocialização, de retornarem à sociedade, e cumprindo, assim, o papel, que é o papel também do sistema prisional, quando abriga alguém, o papel não é deixar aquela pessoa pior do que ela chegou, mas sim dar a ela alguma condição de retorno. Vimos as recuperandas lá, fazendo várias atividades de artesanato, há escritas de profundas e belíssimas poesias, aulas de canto, tinha uma que, inclusive, estava lá traduzindo em libras a linguagem que ela aprendeu dentro da própria APAC, e a gente fica feliz de ver uma iniciativa dessa, que é uma iniciativa de resgate, de oportunidade, sobretudo para nós mulheres. Então, queria registrar, queria parabenizar a todos os envolvidos nessa ação, é uma ação feita a muitas mãos, mas que, certamente, ali, essas oportunidades serão agarradas por essas mulheres, elas serão mais chances aí na sociedade. registrar também que hoje, dia 14 de março, é uma data também emblemática para todas nós mulheres, sobretudo que estamos na política. Hoje celebra-se cinco anos de Marielle Franco, e eu trouxe aqui uma frase, uma mensagem que ela deixou, 30 anos antes dela ser assassinada. Ela disse assim, 30 minutos, desculpa, gente, ela é tão jovem, né? Estou envelhecendo ela mais. Ela disse uma frase, 30 minutos antes dela ser assassinada. Sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes da minha. Então, a gente, ainda hoje, cinco anos após esse assassinato, a gente não tem uma resposta, uma solução para esse caso, quem mandou matar a Marielle, e a gente sabe que isso é um impacto muito grande na sociedade brasileira, que a gente nunca se esqueça das palavras, da vida, da história, do legado, da trajetória dela, que influencia sim outras gerações, que são palavras que refletem, inclusive, a missão desta comissão de lutar por todas as meninas e mulheres na promoção da vida, na vida com dignidade, com respeito, e principalmente com segurança, para desenvolvermos quaisquer das nossas atividades, especialmente exercer a função política. E aqui eu queria fazer um link com um projeto que foi, inclusive, apreciado nesta comissão na semana passada, o projeto de lei 2309, de 2020, que cria o programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher, que se mostra cada dia mais necessário, e a gente percebe a intensidade dessa violência no nosso cotidiano, inclusive aqui dentro da própria Assembleia, do qual nós não abriremos mão de trabalhar para que ele seja novamente apreciado nesta comissão, reencaminhado a plenário, votado, e que ele se transforme em lei. Porque é a partir da criação de políticas públicas que a gente também melhora a vida da nossa sociedade, a vida das mulheres, gera mais respeito, educa, as leis também são educativas, e a gente deseja que, muito em breve, esse projeto que traz esse programa de enfrentamento ao assédio e à violência política, que a gente possa aprová-lo aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu queria muito encerrar hoje a nossa reunião aqui trazendo a memória de Marielle Franco, registrando o nosso compromisso cotidiano com a vida das meninas e mulheres mineiras e brasileiras. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos e todas.